Oi, Pedrinho, tudo bem? Como você tá? Tudo jóia? Espero que sim. Hoje estou enviando algumas atividades pra você, tá? Vou estar explicando pra você o apanhado geral das atividades. Qualquer dúvida, Tati, tá à disposição, tá? Saudades de você, tá? Que Deus proteja, ilumina e abençoa você e sua família, tá? Um beijão! Pedrinho, a primeira atividade é de rima dos numerais. Olha só, um, desenhe o numeral que faz rima com as frases. Veja o modelo. Ó, comeu todos e não sobrou nenhum. Rima com um. O contrário de antes é depois. Rima com? Beto é meu freguês. Combina com? Adoro ir ao teatro. Rima com? Paula apertou a calça com o cinto. Rima com? Qual número? Chegou a hora dos seis. Combina com? Seu prato preferido é omelete. Rima com? É bom é tomar café, é bom é tomar chá com biscoito. Rima com? Que número eu coloco aqui? Quando o céu está escuro, às vezes chove. Rima com? Muito bem. Nós vamos trabalhar agora ligando os pontinhos. Ligue os pontos seguindo a sequência numérica. Depois, responda. Você vai ligar do um até chegar no nove. E aí você vai fazer item A. Vamos responder essas questões. O desenho que apareceu foi de uma abelha, uma borboleta ou um caracol? O que apareceu, você vai fazer um X. Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Dois. Agora é com você. Venho antes do numeral oito. Quem vem antes do oito? Ah, muito bem. Sou o numeral? Você vai por aqui. Venho depois do numeral cinco. Sou o numeral? Quem vem depois do cinco? Muito bem, vai colocar aqui. C. Venho entre o numeral sete e nove. Sou o numeral? Uma frase. Senhor, quero estar sempre olhando para você, que olha para mim. Certo? Antes e depois. Observe as peças de dominó e complete conforme o modelo. Ó, se você olhar, ó. Tem quatro mais um, cinco. Você vai falar, quem vem antes? O quatro. Quem vem depois do cinco? O seis. Aqui, ó. O um e o um. Um mais um, você vai colocar aqui? Dois. Quem vem antes do dois? O um. Quem vem depois do dois? O três. Certo? E assim você vai fazer todos os outros, ok? Dominó dos sete erros. Descubra os sete erros no jogo de dominó. Pinte as peças com os erros e depois complete com os pontos que faltam. Então, vai ter sete erros. Como você vai fazer? Por exemplo, se aqui é seis, aqui é quatro. Eles tinham que ser iguais aqui. Então, o erro vai estar nesse daqui, ó. Você vai escolher uma cor e vai pintar. E aí, você vai completar com o que falta. Aqui é seis, aqui tem quatro. Então, você vai fazer mais cinco, seis. Certo? E vai tornar igual. Aqui tá certo? Ah, aqui tá errado. O que você vai fazer, então? Você vai pintar essa, que tem um número menor, que é quatro, aqui é cinco. E aí, você vai fazer uma bolinha aqui pra se tornar cinco. E assim descobrir todos os outros erros, tá bom? Uma frase. O meu Deus é grande e forte. Desenhando quantidades. Complete a série que... O que falta. Veja o modelo, ó. Zero. Você vai escrever zero aqui, mas não vai desenhar nada porque é zero. Vai escrever um aqui, em numeral. Escreveu um por extenso. Desenhou um sorvete. No dois. Tenho dois, você vai escrever dois. Já tá desenhado dois gatinhos. Aqui você vai... Já tá três. Vai escrever três. E vai desenhar três coisas que você queira. E assim você vai fazer em todos os outros. Completar o que tá faltando. Ok? Então tá jóia. Um beijão, tá Pedro. Qualquer dúvida, a Tati tá à disposição. Saudade de você, tá? Um beijão no coração. Fique com Deus. Tchau. Beijo. Tchau.